Música A altura do município Dili se identifica a comunidade nebe Hala Uma Iha Forhololon Dili a nesta capital nação Timor-Leste Nian nebe Benida Tempo Uda Sem prejeta inundação Tamba causa o se comunidade nebe Sidaquia Consciência A altura do município Dili se identifica a comunidade nebe Hala Uma Iha Forhololona No área protegida Sida Tamba causa o impacto na comunidade nebe Makela Iha Rai Tetoc A partir do município Dili se identifica a comunidade nebo O que é 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 o município Dili se identifica a comunidade nebo A comunidade nebo A partir do município Dili se identifica a comunidade nebo O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Mas isso é complexo.